Brasil Brasil Cambucá Cajupitang Guaraná Me dá vontade De cantar Brasil, sei lá Oh, meu coração se engana Uma tela igual Não há E o que é que dá? Tartubola Tarturana Tartuí Tamantua Maracajá Sul, suarana Iguará Pirarucu, tucu Narecará Da dança Tubarupi ao boi Pumbana Sanha, suti É sangue, tangará Da curióri, sabia E dá vontade De cantar E o que é que dá? Uri, curi, jurema E o que é que dá? E o que é que dá? Cajupitang Guaraná E o que é que dá? Sussuarana Iguará E o que é que dá? Da curióri, sabia E o que é que dá? Já é vontade de cantar Brasil, sei lá O que é que dá? Oh, meu coração se engana Uma terra igual Não há E o que é que dá? Tartubola Tarturana Tartuí Tamantua Maracajá Maracajá Sussuarana Iguará Pirarucu Tucunaré Cará Da dança Do barupi ao boi Pumbada Sanha Sanha Suti E sangue Tangará Da curióri E sabia E dá vontade De cantar E o que é que dá? E o que é que dá? Curi Curi Jurema E o que é que dá? Caju Pitang Guaraná E o que é, o que é que dá? Sussuarana Iguará E o que é que dá? Dar curió E sabia E o que é que dá? E que é que dá? E o que é que dá? E o que é que dá? Eu quero quebrar Eu quero quebrar